Oi! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Pessoal, eu trouxe mais um vídeo pra vocês das nossas compras, tá? Eu já fiz um e aí o pessoal comentou, ah, mas você podia ter mostrado o preço de cada coisa. Bom, então eu resolvi gravar um segundo vídeo das nossas compras e eu vou tentar achar aqui na notinha o preço de cada coisa pra mostrar pra vocês. Eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Se gostar, já deixa o like, já se inscreva aqui no canal, ativa o sininho das notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo quando a gente lançar, tá bom? Então bora? Bora ver quanto que eu gastei? Beijo! Ó, nós fomos pro mercado novamente no Walmart, porque geralmente eu faço compra lá, já sei onde tá tudo e aí eu acabo indo sempre lá porque pra mim é mais rápido e mais fácil, tá? Eu vou tentar achar os preços de cada coisa aqui, porque no outro vídeo, como eu falei, eu não dei o preço de cada coisa. E aí o pessoal fala, ah, mas tem curiosidade em saber quanto custa isso, quanto custa aquilo. Pois então, vamos lá, tá bom? Primeiro de tudo, eu vou mostrar pra vocês as almofadas novas que comprei pra nossa sala. Essa amarela, essa amarela, essa que vieram duas, dessa cor terracota, e essa outra amarelinha aqui, ó, que tá escrito Together, our favorite place to be. Juntos, é o nosso lugar preferido de ficar. Lindas, né? As almofadas, deixa eu ver se eu acho aqui, pra mostrar já pra vocês. A amarela, a primeira que eu mostrei pra vocês foi 12, depois as duas terracotas, 7,97 cada uma, e essa outra escrito Together, também 12, tá? Então, essas aqui, ó, 12 cada uma, e essas aqui, 7,97 cada uma. Show! Agora eu vou meio que seguir a lista aqui, pra eu não me perder. Can opener, aqui, ó. Esse aqui, o abridor de latas, que o meu tinha quebrado, eu tive que comprar outro, então isso aqui custa R$14,86. Uma escova dessa elétrica de criança, que custou R$5,72. Bom, a gente comprou, eu comprei um cabideiro pro Juliano colocar aqui na escada, que custou R$21,84, tá? Aí, ó, pasta de dente, a Colgate, R$1,67. R$1,67. Aqui, isso aqui eu comprei, é um líquido pra limpar a cafeteira. Coffee cleaner, eu paguei R$3,44. Esse aqui, ó, de limpar banheiros, R$3,97. Aí, teve água, um pack de água grande, que custa R$7,00. Esse aqui, que é o desinfetante que eu uso, que custa R$5,84. Esse galãozinho, tá? O Clorox, que são os lencinhos que eu uso aqui na casa, R$4,48. Uma caixa com saco de lixo, R$6,12. Esse coisa aqui, ó, com dois papel toalha, R$3,88. Daí, suco, tá? Caixinha de suco, R$2,18 cada caixinha. Eu comprei duas, uma de maracujá e uma de uva, R$2,18. Cada um. Eu comprei esse aqui, ó, alumínio, papel alumínio, R$5,64 foi. Yes, R$5,64. Yogurt drink, eu não comprei iogurte, deve ser o Yakult. R$2,84 cada um. Eu peguei dois. Aí vem Apple snack. São esses snacks aqui, que a Sussu adora. Tá vendo? Vem Apple, queijinho, bolachinha. E no outro vem uva, queijinho, bolachinha e maçã também. R$2,98 cada um. Eu gosto de ter esses snacks prontos pros dias que é muito corrido aqui em casa. Dia de ginástica, dia de balé. Blueberries. R$5,58. Essa caixinha de blueberry. Queijo parmesão, que a gente sempre compra, R$4,38. Queijo brie, R$4,87 do pequeno, esse presente. Grape tomato. Tomatinho, cereja. R$1,78 essa caixinha. Salame. Esse salame é bem carinho, gente. Eu acho que ele foi R$7,00 e pouco, tá? Ah, tem umas coisas aqui que eu vou pular, que eu não sei. Depois eu volto. O pão fatiado. Esse pãozinho fatiado aqui é super baratinho, ó. Um dólar. Vem esse monte de fatia de pão. Eu gosto dele, de comprar. Aí esses dois rolls aqui, que são esses, põezinhos. Parece pão de leite do Brasil. Comprei dois. São R$3,68 cada um. Aí eu comprei esse pãozinho de hambúrguer. Três. Não, esse tá mais barato. R$2,98 esse pão. Aí tem uns kits de salada que eu comprei aqui. Salad kit. R$3,88. Acho que é esse, ó. É uma salada asiática. Vem com umas coisas dentro pra fazer isso. São bem gostosas. Essa bag aqui, ó, de couve. R$1,87. Bem baratinho, porque é bem grande. Vem a couve toda picadinha. Outro kit de salada que eu comprei foi o Caesar Salad. Também R$3,78. As azeitonas. R$3,94. Aí o Ju comprou dois, duas sopas de tomate. Que na verdade ele adora, porque parece molho de tomate. Mas aqui eles vendem como sopa, tá? Cream Tomato Biscuit. Comprou dois. Custa R$2,87 cada um. Ah, tá. Eu comprei carrots ralada já. Pra pôr na salada. Um e oitenta e oito. Ah, aí tem aqui a... Pimentão verde. Dois... Deixa eu ver. Dois e cinquenta e oito. Pimentão verde. O tomate. Cinco e oitenta e oito. Apple. Que eu comprei duas pra Sussou, que ela ama. Dois e vinte e oito. Okra. Okra é quiabo. Quiabo. Um e noventa e sete. Ó como é escrito. Okra. Ahm... Deixa eu ver aqui. O okra. Não. A okra é R$4,28, gente. Tava no preço errado. Cebolas. Esse saquinho de cebola aqui é R$4,28. E aí eu peguei duas abóboras. Que eu postei outro dia um vídeo aqui. Que é a abóbora de fazer o spaghetti. Spaghetti squash. Uma menor e uma maior. Uma eu peguei R$1,98. Outra eu peguei R$2,95. Aí tem esse aqui. Mandarim. Que eu acho que é... Sete e pouco, talvez. Agora eu já não sei. Porque tem umas coisas aqui que saem com os nomes que não dá pra saber. Aí esses preços aqui, eu acho que são da carne moída, gente, ó. R$13,00 e pouco. Eu tô achando que são as carnes moídas. R$13,36. R$13,00. Chicken wings. Aqui, ó. Chicken legs. R$10,48. Que é essa daqui, ó. Que é a coxinha, sabe? Vem a coxa com asinha. E R$10,03. R$10,03. Que são o peito de frango. Mas, ó, é bastante. É grande. Então, o frango compensa, né? É barato. R$10,00 e pouco. Cada um desse. Eu não tô... Eu não consegui achar o preço de algumas coisas aqui. Mas, no geral, eu mostrei tudo pra vocês. Tudo isso daqui. E mais a barraca que o Ju comprou pra Sussou. Ficou R$336,55. Aí vai passar no caixa. Tem a taxa, né? Do estado. 5,5. Vai pra R$344,89. Tá? Não comprei arroz, feijão. Porque não precisava. Isso aqui, na verdade, foi uma comprinha pra semana. Assim, pra uns 10 dias. De salada, né? Iacute, frutas e pães. Pra uns 10 dias, mais ou menos. Tá bom. Ó, gente. A conta. Só que, pra falar a verdade, eu comprei um frango assado também. Que eu não estou achando o preço. Não achei aqui. Ele foi uma das últimas coisas que o moço passou. Só se ele custa aqui, ó. R$5,97. Pode ser, né? Então, essa foi a nossa compra. Esse aqui também eu não sei como que tava aqui. Tem algumas coisas. Só se for esse pretzel, não sei o que aqui, ó. De 5. Bom, é isso. Um franguinho, tomates, os pães, o yakulti. Tem uma pessoinha lá embaixo. As saladas. Aí compramos mel. Ah, esse aqui também. Ah, esse aqui, ó. Pretzel. Esse eu sei. Aqui, ó. Cadê? Esse está aqui. Junto com os pães. Esse pretzel aqui é R$5,48. Esse pãozinho aqui. As carnes moídas. Acho que o resto tudo eu mostrei pra vocês. E aí, gostaram? Oi? Oi. O que que é isso aí? Você ganhou? Uma barraca do papai e a mamãe. Ganhei. Nossa, que legal. Vou dar aqui o celular pra eu filmar pra eles. Não, deixa eu mostrar. Ó, o que que veio? Vem um encochoadinho pra deitar. Aham, o que que é a minha TV que eu já fiz? E ali vem uma bolsa, mochila. Aham. E a barraca. Muito bonitinha a sua barraca. Vamos fechar. Obrigada. Bye, Sofia! Oi! Oi! Bom, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Oi, Sofia! Espero que vocês tenham gostado de saber o preço de cada coisa aqui na comprinha que nós fizemos por uns 10 dias. Tá? Se gostaram, deixa um like aí pra gente. Se você ainda não é inscrito no canal, clica aí e ativa o sininho das notificações, que aí vocês recebem notificação quando a gente mandar, quando a gente postar vídeo, o YouTube já avisa vocês. Tá bom? Beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!